Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê